Hora do WhatsApp, DDD3399111443, a mensagem do telespectador chega no telão. Boa tarde, Nico, me chama Demi, sou de GV. Nico, você nota, adoro assistir o Balanço Geral. Com o BG nós ficamos sabendo de todas as notícias. Parabéns e sucesso sempre! Valeu, Demi, tamo junto, garoto! Boa tarde, Nico, aqui é o Maurino de Belo Horizonte. Mando um alô pra todos os meus familiares que moram em Poté. Alô, Poté! Aí tamo junto, lá pertinho de Malacaxeta. Nico, boa tarde, sou a Luz, de Timóteo, Minas Gerais. Amo sua audiência. Mando um alô pro meu esposo, Jesus. Você é nota mil! Obrigado pelo carinho aí. Alô, Jesus, tá lá em Timóteo. Boa tarde, frango frito! Opa! Boa tarde, Nico! Sou a Valéria do Vila dos Montes. Estou passando pra dizer que seu programa é nota mil, seu franguinho também. É, estão sempre ligadinha. E hoje o almoço é bem leve, é! Pra curtir a expoagro depois. Manda um abraço pros meus netos. Não coloquei os nós, porque são nove. Coloca pra você ver. Você estoura o horário dos editores aqui. Mas amo todos igualmente. Beijos pra você e pra todos da sua equipe. Vocês moram no meu coração. Valéria, manda o nome dos netos. E manda também um pedaço desse frango. Boa tarde, Nico! Opa! Boa tarde, bolo! Estou ligadinho neste programa jornalístico abençoado. BG! Abraço a vocês. Nico! Fui brincar na cozinha e olha no que deu! Um bolo de cenoura. Ainda estou aprendendo. Albelair, o rei dos pães, rei dos bolos. Oi, boa tarde, Nicão! Oh, 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 oh! Sou o Roberto e sou muito seu fã. Manda um forte abraço pra mim! Sou de Governador Valadares, bairro Vale do Sol. Nicão, Robertão, é o BGzão. Tamo junto! Viva o Vale do Sol! Oi, Nico! Boa tarde! Que Deus abençoe você e sua equipe. Sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Alô, lei! Tá lá no Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário para Camila. A Oriol? Não é não. É a outra lá. Camila com C. Ela fez 12 anos. Minha neta do coração. Filha da Dri e do Alexandre, que moram no Rio de Janeiro. Feliz aniversário, diz ela. Que Deus te abençoe grandemente. Muitos anos de vida e felicidade. Nico! Estou sempre ligado no BG. Você são nota... Meu! Maria de Fátima! Pode vir lá, amor, comigo. Boa tarde, Nico. Aqui é o Giovanni de Ferraz. Passando aqui para parabenizar você e toda a sua equipe pelo belíssimo programa. Nico! Gostaria de fazer um pedido para o nosso querido Saulo. Faça! Que ele apareça no seu programa e aprenda um pouquinho da dancinha. Não pode! Só ou eu ou ele. Ele vai daqui e o dia ele está aqui. Porque da vez que ele precisou cobrir a sua ausência, ele foi nota mil até na quinta-feira. E na sexta? Porém, na sexta-feira caiu para 500. Mas eu devolvi os 500 para ele. É o campeão de audiência. E eu ainda tenho esperança de ver o Saulo Bernardo dançando a música da Shakira. Sua esperança não vai se cumprir. Porque o Saulo não dança. Um grande abraço a todos vocês. Ei, Giovanni, você gosta de implicar com o Saulo. Deixa o homem em paz, rapaz. Oi, Nico. Sou muito sua fã. Meu nome é Maria Flor e sou de Toflatone. Estou com saudades da sua dancinha. Eu também! Um beijão para todos vocês. Eu não vou dançar hoje, Maria Flor. Não posso. É ele aí, ó. Galo doido. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos do BG. Estamos alegres com a Gisele de volta. Voltou bem. É, o povo gosta da Gisele, né? Mande abraço para nós aqui em Patinga, no bairro Betânia. O Davi está pedindo para você mandar parabéns para a mãe dele, a Reginaldo. Eu vou mandar. Parabéns, Reginaldo. Um beijo. É o Davi que está mandando, ó. Ela está completando mais um ano de vida. Nico, hoje tem dancinha, hein? Não! Eles estão votando lá, acho que não tem dancinha. Não!